E olha, antes da gente ir pra nossa cozinha, hoje eu quero mostrar um presente que eu acabei de ganhar, que eu fiquei super emocionada. O Eliton, entra aqui, ó. O Eliton Sampaio, artista plástico, ele acabou de me entregar aqui. Olha que presente mais lindo. Foi uma pintura que ele fez a partir de uma foto minha. Olha, gente, que perfeição, fiquei encantada. Gostei tanto que disse, não, Eliton, segura aí um pouquinho, que você vai mostrar aqui ao vivo esse presentaço que eu ganhei. E aí eu queria, primeiro, te apresentar. Tudo bom? Tudo bem. Fala um pouquinho do teu trabalho. É um prazer estar aqui, te presenteando com minha arte, no caso, né? Tá certo. Esse estilo é um estilo face art, que o pessoal tá fazendo muito e a gente tem que acompanhar o pessoal da Europa. E vou voltar aqui pra apresentar o trabalho que você me pediu. Pronto. Gente, eu fiquei tão encantada com esse presente que eu ganhei, que eu já combinei aqui com o Eliton, que ele vai voltar aqui, né, pro nosso programa, pra contar um pouquinho da arte dele, do talento dele. Já fiz até um desafio, né? Eu peguei, fiz um sorteio com o pessoal da minha equipe, que ele vai fazer um desse também pra um das meninas, né? Não vou nem dizer quem foi sorteada, não, que vai ser surpresa. Combinado, você volta pra falar do seu trabalho, né? Então, você vai fazer o seguinte, você pode ir ali guardar direitinho o meu quarto. Gente, que presente maravilhoso. Fiquei super feliz, super lindo. Obrigada, Eliton. E ele volta, pra gente conhecer um pouquinho mais da história dele. Agora sim, a gente vai pro nosso cantinho preferido. Você sabe que eu tô falando da nossa cozinha. Hoje a gente tá recebendo a chefe Lorena Sérvio. Ela vai ensinar pra gente uma receita super fácil, né? Que é uma dica de sobremesa, que é a rabanada rústica. Como eu falei, é um prato super consumido em Portugal, mas a gente já adaptou também aqui pra gente, né, Lorena? Já sim. Bom dia. Bom dia, chefe. Prazer estar aqui com você, viu? Seja bem-vinda. A rabanada é um prato que foi criado pras mulheres que estavam paridas, né? Então, de um pão adormecido com ovo, foi criado esse prato que era justamente pra dar sustância. Pra dar sustância, como a gente diz. Leite materno, né? Certo. Então, a gente vai fazer isso hoje. Mas é uma sobremesa que já tá no cardápio do Brasileiro todos os dias. Então, a gente vai fazer até pra quem quiser uma receitinha pro dia das mães rápida. Dá pra fazer super rápido e o melhor de tudo são ingredientes fáceis, que você geralmente até tem em casa. Antes da gente começar a falar da nossa receita, queria que você falasse um pouquinho da sua carreira. Você trouxe até uma premiação. Sei que você já tem uma carreira super consolidada, né, Lorena? Eu tô na área de gastronomia, alimentos, bebidas, turismo e hospitalidade desde 2003, né? Então, já tenho vários anos aí no mercado. E no ano passado eu fui contemplada com essa premiação, que é um prêmio que é uma instituição nacional que meio que promove pra titularizar de embaixadores algumas pessoas de cada estado, né? E aí eu participei dessa premiação, desse concurso. Não é um concurso, dessa análise. É uma análise de currículo, tempo de vida de trabalho, projetos que você já deu o andamento. E aí eu fui contemplada com o prêmio ano passado, foi no Pará, entrega do prêmio. E esse meu ano é o ano de embaixadora do meu estado. Meu Deus, parabéns pra você, tá? Muito legal a gente ver talentos da gente sendo reconhecidos aí nesse tipo de premiação. Qual é o maior desafio que você acha hoje na tua área, na área da gastronomia? No meu estado, a nossa maior dificuldade realmente é a parte de remuneração, né? Então, assim, o estado é um estado que o turismo é praticamente gastronômico. A gente tem um turismo gastronômico bem intenso, mas os empresários precisam ver a gente, profissionais da área, com melhores olhos, né? Eu já sou de uma época que eu fiz muita coisa, assim, sem pensar tanto na remuneração, porque a gente precisava enaltecer a gastronomia do Piauí. E é tão rica a nossa gastronomia. Eu não tenho dúvida de dizer que é uma das melhores do país. Desde o norte, que é a parte do litoral. Exatamente, que é a parte de frutos do mato, é o sul do estado, que a gente trabalha com caprinhos. A gente tem uma variedade enorme. Exatamente. Bom, vamos lá, espera que as coisas, aos poucos, mudem, né? É, mudem. Isso que a gente espera. Enquanto isso, a gente vai fazendo a nossa parte com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho, que assim as coisas funcionam, né? Vamos, então, à nossa receita de rabanada. Na telinha agora, a gente tem aí a cartela com os ingredientes. Dá uma anotada. Se não tiver uma caneta perto de você, faz assim. Tira uma foto aí da tela, que você já fica salvo no seu celular. Vamos às quantidades aqui, Lorena? Vamos mostrar aqui? É, é um pão que a gente prefere que ele seja dormido, realmente, de um dia para o outro, para o corte ficar mais perfeito, ficar perfeitinho, né? Se você for cortar com uma faquinha de serra, ele não quebra tanto. Pode ser massa fina ou massa grossa? É, o baguete. Foi por isso que eu trouxe, né? Eu trouxe um pão que eu tinha na minha casa no dia. Então, é isso que você tem que fazer. Eu gosto muito de receitas que você aproveita, que você tem no dia mesmo, para não ficar aquela loucura de, ah, eu tenho que ir atrás de algum ingrediente. Deixa eu te perguntar outra coisa, então. Eu posso misturar? Colocar alguns pedaços de massa fina, outros pedaços de massa grossa? Pode, sim. Baguetes. Até o australiano. A gente já faz hoje rabanada com australiano, né? Então, a dica é aproveita mesmo o que tem na tua casa, para não estragar, para não jogar fora. Exatamente. Pão, principalmente. Você faz uma farinha de rosco e você tem que aproveitar em alguma outra preparação, né? Tá, você colocou aqui mais ou menos quantas, a quantidade? Aqui eu peguei um pão, dois pães para cortar, para ficar o prato bonitinho, mas também para você ver, para a gente dar um corte mais perfeito. O corte do meio sempre fica melhor, as pontinhas a gente, às vezes, que descarta, né? Mas o meio fica legal. Para embeber, colocar esse pão, a gente vai bater dois ovos com água de uma laranja e essência de baunilha. Tá, essas três misturas, a gente vai misturar os três. Então, você já quer que eu já faça? Pronto, peraí, vamos só repetir aqui os ingredientes rapidinho para quem está em casa. Ah, tá bom. Então, o pão adomecido, dois ovos, o suco de uma laranja, essência de baunilha, açúcar para polvilhar e canela para decorar no final. Agora, deixa eu te perguntar, porque quem está em casa gosta de ter muitas opções. Você colocou o demerara, né? Pode ser o mascavo, pode ser o cristal, pode ser... Pode ser o mascavo, pode ser o cristal, pode ser... Aqui fica mais saudável, né? Fica menos... E a cor fica bonitinha, fica aquele douradinho, né? Como o mascavo também pode dar esse visual. Então, aproveita o que tem na tua casa. A dica é para você aproveitar, né? Então, o que tiver aí, você pode colocar na sua casa. A gente vai servir com sorvete, está na geladeira, no final a gente compõe, tá bom? Pronto, só perguntar outra coisa. Não vou precisar de nada, nenhum eletrodoméstico, vou bater mesmo. Não, a gente vai bater com o fuê, agora vou precisar de uma frigideira com óleo para a gente fritar as rabanadas. Pronto, eu gosto de fazer sempre essa pergunta, para quem está aí em casa ter a noção. Isso aqui serve mais ou menos quantas pessoas, Lorena? Três pessoas. Dá para servir três pessoas. E você quer dobrar a sua receita? Vai dobrando aí as quantidades, você vai fazendo mais ou menos, é só para você ter uma base, né? Três pessoas, serve três pessoas. Se tiver seis, você dobra, se tiver nove, você triplica e assim vai. Vamos para a nossa cozinha? Vamos saber como é que está a nossa receitinha? Lorena está aqui hoje ensinando uma rabanada rústica, né? Com um toque diferente. Você aproveitando os ingredientes que você tem aí na sua casa, pão dormido, né? Para não deixar nada... É, só coisa fácil. Super fácil. E agora, ela já colocou ali, né? O óleo para... Já coloquei o óleo para esquentar e já fiz a misturinha do ovo com a água da laranja e a essência de baunilha, né? Sim, a água da laranja dá para dar aquele saborzinho cítrico, né? É, sabor cítrico, é. Muito legal. Misturou tudo, a canelinha fica para o final, né? O final, é. Então aqui, a gente vai pegar o pão para mergulhar nesse líquido que a gente fez, essa misturinha. É importante não deixar muito tempo para ele não ficar muito umedecido, como também não tão pouco para não dar esse sabor diferenciado. Então não precisa encharcar muito o pão, né, Lorena? Não, não precisa encharcar. E também tem muita gente que acha que a rabanada tem farinha de rosca, mas não é. O próprio a massa do pão que vai ser frita, que dá aquela crocância e aquela capinha, tá? Certo. Olha aí, Dica Importante também, que ela está explicando aqui para a gente. Olha aí, ela colocou rapidinho, virou e agora vai. É interessante que o óleo esteja bem quente. Esteja bem quente. Acho que não está muito quente ainda, vou esperar só mais um pouquinho, tá cheio. Mas você sente aqui, ó, que já deu a... Pronto, a gente vai descer. Espera só um pouquinho, né, que a gente dá uma esquentadinha aqui no óleo e faz a próxima vez. Deixar aquecer rapidamente, mas você viu que o processo é super fácil, tá? É super fácil. É só o óleo estar bem aquecido, daí você embebe o pão nessa misturinha que ela já explicou aqui para a gente. Ovo com a água da laranja e a essência de baunilha. A essência de baunilha é essencial ter na receita, que é o que dá esse sabor diferenciado, que você lembra um pouco do adocicado, né? Então não é detalhe, viu, gente? É ingrediente principal, praticamente, né? É, principal. Ela vai fazer uma outra, ó, rapidinho, deixa ela aí. Agora sim o óleo já está ali borbulhando. Tem gente que substitui a água da laranja por leite. Eu... A tradicional mesmo é a de laranja, né? Tá bom. Aqui já está dando, tá? Olha, vai colocar aí, ó, para a gente ver. Olha que bacana. Lorena, fica aí, então, preparando essa delícia que é a nossa rabunada, uma sobremesa muito bacana. Eita, agora é a hora. Vamos, Belen? Tem que sermos. Nossa, porque eu já estava preso bem aqui nesse prato, e aí quando eu vi essa mistura aí com esse sorvete. Que delícia, tá? Aí a gente faz como? A gente já coloca o sorvetinho em cima, é? Vamos fazer assim? Vamos provar essa delícia? É de corte mesmo. Pode cortar também, pode. Sim, pode cortar. Pronto. Vamos fazer o seguinte, ó. Enquanto a gente prova, a gente vai ouvir mais uma música da Monizy, porque a gente gosta de comer tendo um fundo musical, né? Aqui não tem de tudo, mas a gente vai provando. Você já colocou aí o sorvetinho junto? Vamos lá, deixa eu botar aqui, vamos provar. Monizy, pode cantar para a gente? Depois você vem também se deliciar aqui na hora do break. Vamos lá, gente, vamos provar. Ah, se tudo fosse mesmo, como que a gente lê? Pintado, escancarado, espalhado.